Regina chegou a pesar 160 quilos. Há quatro anos fez a cirurgia bariátrica que reduz o tamanho do estômago e perdeu peso. No começo deste ano, de uma só vez, Regina retirou o excesso de pele do braço e do abdômen. Depois que eu fiz a bariátrica eu perdi 90 quilos. Então sobrou muita pele, entendeu? E assim, o que me incomodava mais era a pele do braço, entendeu? E o abdômen também, porque ficou como ele diz, o avental e tudo. E aí eu botava certas roupas que não se ajustavam muito. Aí depois que eu operei, ficou uma beleza. Me vesti melhor, minha autoestima melhorou bastante. A cirurgia que retirou o excesso de pele de Regina em duas regiões do corpo, de uma só vez, só foi possível por conta de uma nova técnica, desenvolvida pela equipe do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. O novo procedimento é desenvolvido inteiramente no Sistema Único de Saúde. O método permite realizar até quatro tipos de procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. A reparação do abdômen inteiro, peito, braços e coxas. A técnica reduz ainda o tempo de plástica reparadora para os pacientes que já haviam sido submetidos à cirurgia bariátrica. O que antes demorava de oito a dez horas, passou a ser feito em quatro horas. Já a recuperação pós-cirúrgica, que demora pelos métodos tradicionais cerca de dois meses, também foi reduzida para dez a quinze dias. A técnica tem chamado a atenção e foi apresentada em um congresso mundial no Japão. Para o chefe do setor de cirurgia plástica do hospital, uma das grandes vantagens do método é a economia de tempo. As vantagens são que, como esses pacientes necessitam de pelo menos dois procedimentos cirúrgicos, você teria que, originalmente, internar esse paciente, operar esse paciente, ele ficar afastado do trabalho por um período de recuperação e depois voltar ao trabalho, e aí sim voltar para a fila para ser internado e operar de novo. Quando você faz duas cirurgias ou três cirurgias simultâneas, você evita que esse paciente tenha que se afastar do trabalho três vezes, se internar três vezes, e o governo paga menos, porque é uma internação só, o patrão fica com o empregado afastado uma vez só, a pessoa fica na fila uma vez só, o hospital ganha mais, porque a complexidade do ato cirúrgico é um pouco maior, e é um win-win situation, ou seja, é uma situação que todos ganham. Há três meses, Solange também passou pela cirurgia para a retirada do excesso de pele no Hospital Federal do Andaraí. A vida virou outra desde então. Tirou um peso de mim, agora eu vou viver, porque eu vivia escondendo, senta aqui e esconda ali. Vou tirar foto e bota a mão aqui. Era muito ruim, agora estou ótima, ótima em tudo. Muito bem. Tchau.